Vou apresentar agora a central multimídia para o Golf. Essa central também serve no Bora, no Polo e também no Passat. Aqui é o menu inicial, navegador, rádio, música, menu, DVD, tem até acesso à internet, porém precisa do chip. 3G e também no modem, não acompanha a central. Então vou entrar no navegador para demonstrar a função do GPS. Só vou deixar inicializar para demonstrar que o software de navegação já está na própria central. Então não é nenhum módulo à parte, não é nenhum GPS acoplado à central. Vou buscar, se eu quiser buscar um histórico aqui, por exemplo, vamos definir como destino. Então ele vai calcular a rota. Enfim, só para fazer uma demonstração mesmo que o GPS já está na própria central. Vou sair daqui. Estou saindo do software. A iluminação acompanha a mesma iluminação do Golf, do Polo também, enfim, da linha Vox. A parte do rádio, clicou em rádio. Tem as memórias. Deixa eu fechar o rádio. A parte do DVD, todo mundo já conhece, mas eu vou demonstrar também. Aqui eu entro em música, posso procurar música no local, que são músicas que eu gravo na própria central. No USB, caso tenha alguma coisa, algum pendrive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui foram deixadas as entradinhas USB e a entradinha de iPod, que também dá para conectar o iPhone. Como eu não tenho nada acoplado, por isso não achou, e eu não tenho nenhum arquivo gravado aqui na própria central. Vou fechar aqui. E aqui eu entro na TV digital, né? O sinal aqui, a gente está num sinal, não está... A gente está numa garagem, então o sinal não está lá, essas coisas. Por isso que não está pegando. Porém, vamos ver se eu consigo aqui pegar a Band, por exemplo. A Band já está legal, aqui eu vou abrir a tela inteira. Né? Também foi colocado câmera de ré nessa central, então... Eu mudando para marcha ré, automaticamente... A imagem, porém o áudio da TV, continua. O canal de Palmeiras dessa semana, nem nada de pensar em empatar os instrumentos que eu deixo de votar. Está aí, apresentada a central multimídia para o golfe, polo, bora e passate.